O papai brincou, a mamãe também Agora a anãzinha vai brincar de neném O papai brincou, a mamãe também Agora a anãzinha vai brincar de neném Vem, 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 vem Vem, 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 vem Fiorino Pânico Viva em tempo, só toca as melhores Viva em tempo, só toca as melhores O papai brincou, a mamãe também Agora a anãzinha vai brincar de neném O papai brincou, a mamãe também Agora a anãzinha vai brincar de neném Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem DJ Teco Um alô aí também pra toda a equipe JF Diesel JF Diesel, patrocinada Fiori no pânico Vem, vai, 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 vai Vem, vai, 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 vai E vai sair no...